Quem é mineiro tem obrigação de saber as tragédias, o caos, o sofrimento que um governo do PT causa. Pessoal, Lulu, lá em Belo Horizonte, as imagens foram cheias, evento gigante, com a imagem aproximada. Vou mostrar pra vocês aqui a imagem aproximada e a imagem de cima de um prédio, vocês vão ver a diferença. Mas antes, olha só na puxada de orelha que Lulu deu em Zema, que foi eleito governador de Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil, apoiando o presidente Bolsonaro no segundo turno. Se liga nisso. Primeiro eu quero deixar bem claro, o governador Zema, ele terá um problema de remorso ao não me apoiar. Pra ele tomar cuidado quando ele falar. Agora ele é livre. Olha só, o Lulu disse que o Zema é livre, né? Livre também é o povo, pra ir nos eventos, dos dois lados, né? Dos dois lados. Lulu em Belo Horizonte, pessoal, foi gigante, gigante a aproximação da câmera. Olha só essa imagem aqui atrás, lotado. Lotado. Mas vamos fazer um negócio? Vamos distanciar a imagem um pouquinho? Aí vai virar isso aqui, ó. Ó. Fala aí pra mim. Tem diferença? Diz? Pra isso? Tchau. Não, 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 não. Uh, 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 uh... Ah, 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 ah!